Então galera, vamos falar agora dos torneios, exatamente, temos muitas novidades de Pokémon TCG esse ano e uma delas são os torneios, olha só. Serão realizados entre os dias 10 e 12 de fevereiro os torneios de lançamento da coleção Sol e Lua por lojas de todo o Brasil, tá certo? O torneio de lançamento é realizado em rodadas de suíço sem corte pra top, onde os baralhos são montados seguindo algumas regras do formato selado. Cada jogador receberá 10 boosters, utilizando-se exclusivamente dos cards obtidos nos mesmos e de quantos os cards de energia básica ele desejar, pode ter quantas cartas de energia você quiser. O jogador deve construir um deck com exatamente 40 cartas em 30 minutos, olha só. Os decks podem conter mais do que 4 cópias de um único card, exceto aqueles que são limitados a uma cópia por deck. As partidas são disputadas utilizando-se de 4 cards de prêmio. Todos os jogadores participantes vão receber a carta promissional de lançamento e para este evento será obrigatória a utilização dos boosters Sol e Lua, nada mais justo. O valor da inscrição para este evento é de R$ 75,00 e o organizador deve divulgar se estará disponibilizando cards de energia aos jogadores ou se os mesmos serão responsáveis por levar consigo seus próprios cards de energia básica. Mas já fico com a dica pra você, meu jovem. Vai preparado, leva seus cards de energia e tudo mais, beleza? Ó, essas informações elas vieram diretamente do site da Copag e pra você que quer conferir quais lojas vão realizar os lançamentos da coleção, tem um link aqui na descrição que vai direto pro site da Copag com todas as informações. E galera, vamos falar de internacional e mundial, exatamente. Esse ano a The Pokémon Company revelou que teremos um campeonato mundial sediado nos Estados Unidos. Um campeonato internacional na América do Norte e um internacional na América do Sul. Olha só! E você já deve saber que o Internacional da América Latina vai rolar por aqui, galera. Exatamente, seus treinadores vão rolar no Brasil. O evento vai rolar na cidade de São Paulo entre os dias 21 e 23 de abril no WTC Event Center. E incluirá competições que vão do videogame com Pokémon Sun e Moon até o Trading Card Game que nós tanto amamos, trazendo a competição pela primeira vez as cartas da coleção Sol e Lua. Olha só, galera. A gente não pode perder esses torneios, não. E olha só, se você tiver interesse em organizar eventos em parceria com a Copag, tem um link aqui na descrição com todas as informações necessárias, explicando como a empresa vai trabalhar com parceiros em 2017. Então, tá afim de realizar um torneio, um evento junto com a Copag aí de Pokémon TCG, entre outras coisas? É só clicar no link que está na descrição do vídeo e você será redirecionado para o Um Mar de Informações, onde você vai conseguir entrar em contato com a Copag e tudo mais.